Fala galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal, mas primeiramente já gostaria de pedir o seu like, gente sempre começa pedindo o like pra você não esquecer, então dá uma pausazinha aí no que você tá fazendo, deixa o seu like aí que é muito importante também e se inscreva no canal que a sua presença aqui é de extrema importância, fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações quando postarmos vídeos aqui pra vocês, tá bom? E deixe seus comentários também e as suas indicações aí nos comentários, beleza? Na descrição do vídeo você encontra os links para as redes sociais, sigam todos lá, principalmente o Instagram, TikTok, que passaram aí os QR codes na tela pra vocês, tá bom? Eu participei, gostaria de pedir também o apoio de vocês, eu participei do Jornada do Herói Podcast, meu episódio subiu aí na quinta-feira, gostaria de pedir o engajamento de vocês lá, o link tá na descrição aí, clica, dá o seu like lá, se você quiser se inscreva no canal também e deixa o seu comentário lá no meu vídeo, no meu episódio, que vai ajudar demais o engajamento, gostaria que o meu episódio fosse o mais engajado e eu conto com a ajuda de todos vocês, então vai lá e dá essa moral, beleza? Pessoal, vamos a ela, nossa querida, nosso querido anjo, na verdade, nossa maravilhosa Putri Ariane, cantando mais uma música lá nas finais do America Got Talent, cantando Don't Let The Sun Gone Down On Me, tá bom? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react! I can't lie I can't lie No more of your darkness Amém. Amém. Uau. Uau, coral. Uau. Amém. 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 Amém.